Olá, eu sou Baruque Magno, crioplaxista, e hoje vou te ensinar como fazer um ajuste para a cifose dorsal, ou seja, para a torácica posterior, tá ok? Lembrando o seguinte, que cifose e lordose são as curvas normais da coluna, tá bom? Por exemplo, uma cifose posterior, atrás, é uma lordose anterior. Isso só torna-se um problema quando está muito acentuada. A pessoa está tão curvada, no caso da cifose, que vai haver uma pressão nos discos, causando algum desconforto, dores, ou mesmo afetando os órgãos que ficam nessa região, região pulmonar, por exemplo. Às vezes a pessoa está com falta de ar e é uma cifose bastante acentuada, beleza? Então eu vou mostrar na prática como fazer. Vou fazer com o paciente sentado, tá ok? Então chega mais para trás um pouquinho só. Isso. Bom, ele vai pegar aqui, coloca o braço no pescoço, entrelaça os dedos, tá bom? Você vai colocar um braço aqui, ó, dessa maneira, tá? O outro aqui. E para fazer o movimento, você vai encostar seu peito, tá bom? Ó, empurra o peito para frente e puxa o paciente para trás. E aí fazendo assim o movimento. Vamos mostrar em outro ângulo para você ver melhor, tá bom? Ó, preste atenção. Entrelacei os braços aqui, tá bom? Segurei aqui. Ó, dobra assim um pouco. Então você vai encostar o peito. No caso aqui eu estou encostando na D7 aqui, ó, no meio aqui, ó, tá? Então encosto o peito, encosto o peito, tá bom? Forço o peito para frente e puxo para trás. Ó, houve assim o ajuste. Houve o desbloqueio, tá ok? Ó, esse alinhamento, esse ajuste é específico para cifose. Não serve para escoliose, tá ok? Não serve para escoliose, tá bom?